Olá a todos do canal, estamos aqui com o Artego e o motorista falou que estava fraco, ele conseguiu diagnosticar isso e também uma coisa que ele percebeu que completou o tanque do Arla e não estava baixando, não estava consumindo o Arla e ele olhou no computador de bordo não aparece falha, geralmente a Mercedes falha do sistema BluTec, sistema CRV, o sistema do Arla ele não acusa no computador de bordo, certo? Então geralmente você tem que passar o scanner mesmo, como não estava consumindo tal, a gente teve que botar um scanner lá e daqui a pouco eu mostro para vocês aí a falha, certo? E está dizendo que o bico dosador, circuito aberto, a gente vocês podem, eu tenho até no outro vídeo aí, vocês podem botar um multímetro aqui, certo? Botar na parte de ohms dá 12 ohms quando ele está bom, certo? Abaixo disso ele está ruim e esse aqui está com esse problema, a marca aqui é da Deca, né? A gente já viu aqui na internet, certa referência é essa aqui ó, 2115-0162D, a referência é essa e é o mesmo bico injetor, o bico do asador, o mesmo bico do asador do AXO, 2644, 2544, 26 é o mesmo bico do asador, só para vocês ficarem sabendo, o mesmo bico do asador do Artego é o mesmo bico do asador do AXO, só para ficar aí registrado para vocês aí, certo? A gente já até comprou aí pelo Mercado Livre mesmo e vamos colocar aí, esperar chegar aí e a gente vai substituir e a gente vai fazer um novo vídeo para você vou mostrar para você daqui a pouco aqui no scanner de lá, só para você ver, muito simples, esse carro aqui é ótimo para tirar o AXO aqui, tem que tirar aqui ó, fundo do motor todo aqui, partilha tudo para poder tirar, esse carro aqui é bom demais na lateral, já tem um vídeo aí para vocês mostrando como é que ele fica, certo? Não precisa nem tirar nada, só tirar aí, tirar o meio e tudo certo, tá bom? A todos do canal aí, se inscreve no canal, dá um like, certo? Compartilha entre todos aí, pode comentar, ok? é pessoal, é, você viu lá que a gente tirou a válvula né, dosadora e aqui que eu falo no computador de borda ele não aparece sobre o sistema SCR como todos sabem o sistema do Arran a gente vem aqui botar aqui o diagnóstico e tá aí a falha P1951 válvula dosadora, circuito aberto certo? é o que tá aberto lá beleza? e é isso aí que tá deixando o carro dele fraco aqui beleza? a gente vai trocar a válvula dosadora aí ele vai trazer aí, a gente vai trocar aí e aí depois eu faço até um vídeo para vocês aí, tá bom? a todos do canal aí fica um forte abraço aí dá um like, se inscreve no canal até o próximo vídeo aí a todos do canal, pego aí é o artigo aí pra vocês do canal ver aí e aí e aí